Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz ter apoio do presidente Jair Bolsonaro e nega a intenção de deixar o cargo. A reportagem é de Rodrigo Viga. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Jr., afirmou nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro que não pretende, não quer sair da pasta. Ao longo dos últimos dias, boatos ou rumores vêm rondando o Ministério de Minas e Energia. Há relatos de uma certa insatisfação dentro do governo com o trabalho que vem sendo executado pelo ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque Jr. Há quem diga que o ministério continua muito fechado, ouvindo pouco o mercado e a velocidade de mudanças nesse mercado de energia, óleo e gás, mineração, tem sido num ritmo aquém do desejado. No entanto, nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, o ministro Bento Albuquerque Jr. afirmou que as portas de seu ministério estão abertas para diálogos, conversas e eventuais correções de rumo. Mas afirmou que em nenhum momento o presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestou insatisfação com o trabalho dele ou desejo de retirá-lo da pasta do Ministério de Minas e Energia. Quem tem que ficar satisfeito ou não com o meu trabalho é o presidente da República. E em relação a isso, ele nunca manifestou nenhum desagrado em relação ao trabalho que a gente está conduzindo. E me causa surpresa esse tipo de notícia. Sobre o processo de capitalização da Eletrobras, Bento Albuquerque Jr. mantém a expectativa de que o PL, o projeto de lei sobre o tema, será aprovado no primeiro semestre do ano que vem no Congresso e a capitalização efetivamente será realizada no segundo semestre do ano que vem. Nem mesmo as eleições municipais, que envolvem muitos políticos e partidos, segundo Bento, podem contaminar, atrapalhar esse cronograma, essa agenda da privatização da geradora de energia do Rio de Janeiro, Rodrigo Vioga.